O Brasil inteiro Enchei de alegria O Brasil inteiro Desprezando as honras Pela sã pobreza A Jesus nos veste Com a dor e firmeza A Jesus nos veste Com a dor e firmeza Glorioso Antônio Nosso Padroeiro Enchei de alegria O Brasil inteiro Enchei de alegria O Brasil inteiro Em santas missões Vamos converter Vossa linda santa Que não pereceu Que não pereceu Vossa língua santa Que não pereceu Glorioso Antônio Nosso Padroeiro Que não pereceu Por um grande santa Que não pereceu Que não pereceu Que não pereceu Que não pereceu Os italianos, Glorioso Antônio, nosso Padroeiro, enchei de alegria. O Brasil inteiro, enchei de alegria. O Brasil inteiro, irmão protetor, surdos brasileiros que milagres cantam, os séculos inteiros, que milagres cantam, os séculos inteiros. Glorioso Antônio, nosso Padroeiro, enchei de alegria. O Brasil inteiro, enchei de alegria. O Brasil inteiro.